Fala aí rapaziada, canal Bode Torcida está na área, quem já é inscrito no canal aí ativa o sininho das notificações para receber os novos conteúdos, tá? Toda curtida aí nos conteúdos, todos os comentários que vocês põem aí ajuda o canal a crescer, né? Todo compartilhamento de vídeo aí, de shorts aí que tem aí no canal, que vocês possam fazer aí para a galera aí do WhatsApp, do Telegram, né? Já ajuda o canal aí a arrumar novos inscritos, novos fãs do canal aí que gostam do conteúdo, então se puder compartilhar aí rapaziada com a torcida de vocês aí, né? Com quem gosta de futebol, já vai ajudar bastante, tá bom? E quem puder seja membro do canal aí, né? Pedir para ser membro do canal, para poder ajudar o canal aí, apenas R$ 7,99 por mês, né? Vou ter uma quantia já bem pequena para a gente ter uma grande adesão dos fãs aí. Hoje eu vou falar aqui do jogo de ontem, né? Clássico, esporte Fortaleza, eu já tinha falado desse jogo aí, que é um jogo de risco, né? E a chapa esquentou, a chapa esquentou aí, né? O fora de campo lá, parece que teve uma confusão lá, a torcida do do Fortaleza e do esporte se pegaram lá fora, né? Ou tentaram, a polícia chegou junto aí, né? O jogo acabou 1 a 1, acabou 1 a 1, o esporte dentro de casa empatou o jogo aí no finalzinho do jogo, né? Por pouco não perde, então a torcida em vez de... a torcida em vez de... A torcida em vez de poder cuidar do time deles, que está ruim, fica pensando em outras coisas, né? Em vez de cobrar o time, cobrar o presidente lá para melhorar o time, fica pensando em outras coisas. E além da bagunça que eles fizeram lá fora entre eles, né? Aconteceu aí no final do jogo aí um fato lamentável. A torcida do esporte aí parece que atacou o ônibus do time do Fortaleza, dos jogadores, machucou seis jogadores que foram para o hospital, tacaram pedra, tacaram bomba, né? Pelos estilhaços ali teve bomba também, provavelmente. Eu vou mostrar as imagens aí, a maioria do Instagram, dos próprios jogadores que postaram, para vocês verem como é que ficou a situação. Aí, só vou deixar o último recado aqui para poder botar os vídeos aí, que é o que vocês gostam. O recado que eu deixo é o seguinte, para as autoridades aí. Adiantou excluir a torcida, excluir o CNPJ? Adiantou excluir as redes sociais da torcida? Adiantou proibir bandeira, faixa, bateria, camisa de entrar na arquibancada? Quem tacou a pedra? Foi a bateria ou foi a faixa? Quem tacou a bomba? Foi a bandeira? Então, assim, rapaziada, deixa de jogar para a galera, né? Deixa de inventar leizinha que não serve para nada e resolve o problema, né? Resolve o problema. Todo mundo sabe como é que resolve o problema. Se me der um cargo lá, eu resolvo. Se me der um cargo lá, eu resolvo, né? É porque o pessoal não quer resolver o problema. O pessoal quer jogar para a galera. Olha, acabei com as torcidas organizadas. Pronto, problema tá resolvido. Aí o pau continua comendo. Né? Então, ficou o recado aí. Um forte abraço. Vamos para os vídeos. Valeu? A gente tá aqui, ó. Ó os caras aí, ó. Ó a tufe. Tô passando agora. Quem tiver aí, já espera os caras na BR. Valeu. Seu pai, até a gente precaçega mesmo. Tá aí com o ônibus miserável daquele, hein? Ali, hein? Ali tá descendo o viaduto. Ali tá livre ali, né? E aí? Ó lá. As caras voltaram. Perda, tudo isso. Vamos nesse vidro, pô. É melhor. Vamos lá, porra. É os caras, porra. Vai, porra. É, é os caras aí. Pra que eu vim curar? É agora. Cadê a bomba, porra? Vamos lá, vamos lá, porra. Meu velho Vai sair pela caixa galera não Já era Vamos embora, pelo amor de Deus Olha Olha, olha Tira isso Alô Olha o pé do Iago sangrando aqui Aí, olha Que legal, bomba, tudo Segundo jogo nosso que joga pedra em nós Segundo jogo Jogar esse RB agora Mano que fica da puta aí Olha o pé do Iago, cuidado Iago Olha o pé do Iago sangrando aqui Aí, olha Que legal, bomba, tudo Segundo jogo nosso que joga pedra em nós Segundo jogo Jogar esse RB agora Mano que fica da puta aí Olha o pé do Iago, cuidado Iago Isso aí Iago, por favor O sangue tava grosso O sangue tava muito grosso Esse que é o problema O sangue, o sangue grosso Abriu a boca Abriu a boca também? Isso, e aqui E aqui também Por isso que Valeu, pô Valeu Valeu, polícia Valeu Cinco jogadores no hospital Cinco jogadores no hospital Isso não é torcedor não, mano Esses caras são bandidos Cinco jogadores no hospital São bandidos Lá tentando contra a vida Olha isso aqui, cara Tentando contra a vida, irmão Tá louco, mano Olha isso aqui, rapaziada Tá louco, mano Enquanto não acontecer uma tragédia Eles não tomam atitude É, enquanto alguém morrer Que isso, tudo quebrado Todos quebrados Cinco jogadores no hospital Olha isso aí Cinco jogadores no hospital Olha o tamanho da pedra Que os caras jogaram Olha aí, velho Olha isso aí, cara Olha só o tamanho dessa pedra aqui, mano Olha isso aqui Olha isso aqui, velho Isso aqui, mano Olha aí, ó Jogaram pedra Jogaram bomba A gente nem chama mais torcedores Esses caras são bandidos Tem que estar presos Filho da puta Liguei, ó Olha essa merda de futebol aí, ó Mostra aqui, deixa Mostra aqui, deixa Aí, ó Aí, ó Bom, bomba, ó Bomba, bomba, bomba aí, ó Tudo aí, ó Escobar sangrando aqui, ó Tudo no chão aí, ó Escobar sangrando aí, ó Essa porra tem que acabar, hein Essa merda Vem com a polícia Lugando bomba, vem com a polícia A pedra, olha o tamanho da pedra ali na mão do marinho Aí, ó Parabéns, parabéns Ó o pé do Iago sangrando aqui, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Que legal Bomba, tudo Segundo jogo nosso que joga pedra em nós Segundo jogo, ó Jogar esse RB agora Mano que fica da puta aí, ó Bomba e pedra Muito sangue Bomba e pedra Parabéns Bomba Bomba e pedra Agora é o Rojão, mano Rojão Aqui, ó Parabéns Parabéns É isso aqui que recebemos, ó É isso aqui que recebemos, ó Covardes Olha aqui, ó Olha o meu braço Pedra não Foi bomba Foi uma bomba Atingiram nossos jogadores Atingiram nossos jogadores Atingiram nossos jogadores O saco daquipe A ambulância Porque é um absurdo Isso não cabe mais No clube do Brasil Não cabe mais Estamos todos revoltados Vamos pro hotel E a gente vai chamar as ambulâncias Não, vamos pro gente Pergunta pro doutor Se o doutor não tem Não, mas não tem condição De parar no hospital Tchau!